Olá, eu sou a professora Marta Toqueto do Departamento de Química e apresento o programa Conexões, que trata sobre meio ambiente e sustentabilidade. O mês de junho é um mês que se comemoram muitas datas referentes à questão ambiental. Dia 5 de junho foi instituído como o Dia Mundial do Meio Ambiente. Dia 6 de junho comemoramos na nossa instituição a implantação da coleta seletiva solidária. Então esse programa do mês de junho, ele é um programa especial em virtude de todas essas referências que se comemoram no mês de junho. E então a gente traz como tema para este programa especial, conversarmos sobre os impactos ambientais do nosso padrão de consumo. E a nossa convidada para conversar e discutir, dialogar sobre este assunto tão importante quando se trata da questão ambiental é a administradora Daisy Becker. A Daisy é professora dos cursos de administração da Universidade Franciscana e da Faculdade Palotina. A Daisy realizou parte do seu doutorado na Alemanha, cujos temas centrais foram tecnologia, inovação e sustentabilidade. Mas a Daisy, eu e a Daisy, além das questões ambientais que nos aproximaram, nós tivemos o nosso orientador de doutorado em épocas logicamente distintas, mas o mesmo orientador, o professor Luiz Felipe Nascimento da URGS. E essa aproximação, em virtude do amigo em comum e do orientador em comum, nos aproximou e fez, logicamente, além do interesse pelas questões ambientais, termos uma amizade. Então é uma alegria muito grande ter a Daisy como convidada, entrevistada do programa do mês de junho. Seja bem-vinda, Daisy. Muito obrigada pelo convite, Marta. E aproveito também para te parabenizar, né, a respeito da coleta seletiva solidária. Sei que foi um momento e uma luta bastante grande, né, a implantação. E estar aqui contigo também, é uma honra para mim. Muito obrigada pelo convite. Muito obrigada. Vivemos uma sociedade em que os desejos são, na maioria das vezes, fruto da ação massiva do marketing. Isso contribui para um consumo cada vez mais voraz, estimulado pelo nosso consumo, nosso modelo, nosso modelo econômico. Basta a gente ver como são medidos os índices de qualidade de vida. Eles são muito mais medidos pelo ter do que pelo ser. As perguntas, geralmente, para medir a qualidade de vida são quantos televisores, quantos equipamentos eletrônicos e por aí vai. Então eu te pergunto, como conciliar um modo de vida que prioriza o consumo, a nossa sociedade é uma sociedade que prioriza o consumo em um planeta que é finito? Bom, nós temos, claro, a necessidade de consumir, né, Marta? Isso é consumo de comida, consumo de vestimenta, consumo de muitas coisas, né? E consumo, por sua vez, a gente está falando de produtos que precisam de materiais que são retirados da natureza, né? A gente precisa tirar pedaços da natureza para construir produtos, né? Para construir casas, enfim, para construir as nossas, confeccionar as nossas roupas, enfim. Mas há uma necessidade muito grande da gente começar a discutir e, pelo menos, precisamos tomar essa prerrogativa de razão, de saber das coisas, o quanto que isso leva do meio, né? O quanto que isso nos custa, na verdade. Nós temos, mais ou menos, no Brasil, hoje, uma geração de 160 mil toneladas de áreas de resíduos, né? Isso é muita coisa. Nós consumimos em torno de 385 quilos, a gente gera, de resíduos por ano, individualmente. Então, começar... Então, em torno de um quilograma por pessoa, um pouco mais, até por dia. Por 300, isso, exatamente, né? 365 dias, né? Então, cada pessoa, então, imaginar, né, que cada um de nós gera um quilograma por dia. Quer dizer, a gente pensar que isso tudo fica no planeta, né? E demora, muitas vezes, quanto tempo para se decompor é um número bastante expressivo. E nós estamos falando de uma média, né? Existem locais... O Rio Grande do Sul, essa é a média. São Paulo, Rio de Janeiro, é um número muito maior. Sim, outros países, né? A gente pensar que sociedades onde o consumo do descartável, ele é muito intenso, comidas, por exemplo, pré-prontas, né? Onde isso, esse número dobra, triplica, né? E isso nos exige também, né? A necessidade nossa de irmos e virmos com tudo muito pronto. Eu não tenho muito tempo para ir para casa, preparar uma refeição, enfim. Então, eu acabo consumindo uma teleentrega, alguma coisa, né? Uma pizza ou algo que vem no invólucro ainda maior, até para cuidar da capacidade térmica, entre outras questões, né? Isso envolve muito mais gastos de embalagem. É porque a gente não mede o custo ambiental que esse conforto, ele tem, né? Então, por exemplo, se a gente pensar que a gente vai tomar um café e usa um copinho de isopor para ele se manter quente, é claro que café frio é uma coisa ruim, né? Mas o custo ambiental do uso do copo de isopor, ele é muito grande. E muitas vezes a gente só pensa o quê? No café quentinho. Que mesmo esse resíduo, ele não sendo um resíduo, ele sendo um resíduo reciclável, ele acaba não indo para a reciclagem. E isso é um problema sério, né? E quando a gente fala nessa questão de marketing, tu vê que muitos desses produtos, desta necessidade, ela é questionável, né? Será que a necessidade que a mídia me impõe é uma necessidade realmente essencial? Ou é uma necessidade criada para quê? Para incentivar o consumo, muito, a gente tem muito disso. Temos. E somos bombardeados por uma mídia que está sempre criando produtos novos, necessidades novas. E é uma grande diferença, né? Entre a relação consumo ou consumismo, né? A gente trabalha muito nessa relação. Por exemplo, o fast fashion. O que é o fast fashion? Fast fashion são micro coleções dentro de cada estação. Por exemplo, quando alguns anos atrás a gente tinha uma coleção a cada estação, hoje nós temos várias coleções dentro de uma estação só, né? E isso contribui, claro, que daí a gente está falando de tendências, a gente está falando de um mercado que também repercute valorização econômica, que gira a economia, né? Mas é aquilo que nós começamos a falar hoje. Até que ponto nós temos que parar e começar a rediscutir isso, né? É porque, na verdade, a gente acaba muitas vezes gerando, dentro desses números que tu apresentaste de geração de resíduos, uma quantidade que poderia ser muito mais racional. Claro, né? Uma direção... E a gente pode exemplificar, acho que os plásticos, eles se prestam muito para isso, né? Porque ele tem uma série de vantagens, né? Mas, por outro lado, esse consumo excessivo e essas vantagens que ele traz, ele trouxe também um custo ambiental significativo, um impacto ambiental, que é hoje a quantidade de plásticos, quer dizer, a gente pode... Acredito que hoje o principal material impactante em termos de quantidade que temos no planeta é em função, nos últimos séculos, do uso massivo de plástico. E o plástico, ele é usado nas fibras têxteis, isso desse o exemplo das coleções, né? Fibras têxteis, a própria questão do plástico como material para construção, para higiene, para embalagens, né? Tanto que os números demonstram que é possível que em 2050 teremos mais plásticos nos mares do que peixes. Então, isso é algo, assim, extremamente espantoso. E a gente já vê, inclusive, movimentos mundiais no sentido de reduzir a produção de plástico. A gente vê que a França, a Inglaterra decretaram guerra aberta aos plásticos, começando pelos canudos, né? Os canudinhos de refrigerante, porque existe, é isso que a gente... Algumas necessidades, elas não são... A gente incorporou sem questionar se elas são necessárias. Sem pensar muito isso. Sem pensar. Então, tu vai tomar um refrigerante numa lancheria, tu recebe o copo, o canudo e tu nem questiona ou devolve o canudo. Não, faz parte. O canudo, então, França, Inglaterra, já não vão mais produzir canudos plásticos, as hastes flexíveis, os cotonetes, né? Então, até o uso de outros materiais, ou mesmo canudos que são retornáveis, ou hastes que são de papelão, né? Então, a questão dos plásticos, ela acaba sendo um problema sério, principalmente pelo descarte inadequado que acontece. Essa questão do descarte inadequado vai ao encontro dos baixos índices de reciclagem, né? Porque, na verdade, o plástico se tornou esse problema pela destinação que é dada. Porque se fosse para reciclagem, nós não teríamos esse problema. Ele poderia voltar. Aquele balde que quebrou, aquela sacola plástica que eu não tenho mais utilidade, ela poderia voltar. Então, a gente tem muitos materiais que são recicláveis e acabam não sendo reciclados, né? Claro que a gente tem aí a questão dos metais, que acaba sendo atraente em termos econômicos, então, por isso a gente tem um índice maior, mas vidro, papel, papelão, a gente vê que os índices são muito baixos. A gente pensar em termos de Brasil, eles, na melhor das hipóteses, eles chegam a 10%, menos que isso, talvez um pouco mais, possam alguns índices? Se me permite, Marta, nós poderíamos reciclar, né? São passíveis de reciclar de 30% a 40% dessas 160 mil toneladas geradas. Então, se poderia, a partir dessa possibilidade, aumentar aí muito, não só a perspectiva, né, de melhora desse resíduo pós-uso, mas se nós pensarmos em termos econômicos também, quantos empregos poderiam ser gerados? Pois é, isso eu ia te perguntar. Tu acha que esse índice, né, de baixa reciclagem que a gente tem no Brasil, influencia para a coleta seletiva ser uma dificuldade? Porque se a gente pensar nos municípios, poucos municípios conseguem consolidar a coleta seletiva. Quer dizer, tu considera que há uma influência, né, para a consolidação da coleta seletiva como uma forma de gerenciamento a baixa possibilidade de reciclagem de alguns resíduos? Claro, é uma das formas. Se nós formos pensar, assim, o que compromete muitas vezes a nossa entrega do óleo de cozinha, o nosso descarte correto de uma pilha, de uma lâmpada, enfim, de outras coisas que a gente utiliza dentro de casa que poderia ser reciclada, é muito a disposição, né? Nós sempre afirmamos dentro da sustentabilidade que a ideia da exigência que as pessoas participem mais ou que eu tenha, por exemplo, projetos públicos ou privados, enfim, para que as pessoas participem mais também depende de elas encontrarem no seu caminho ou próximo a elas a capacidade de um local, né? Eu não posso fazer 20 quilômetros ou 5 quilômetros que seja para dispensar 100 ml de óleo, né? Essa é uma prerrogativa que a gente precisa ter encontro quando a fala da necessidade de reciclagem, de caminhar várias outras coisas para o seu destino correto, seja disposição final, reciclagem, reuso, enfim, o que for, ela precisa encontrar a possibilidade no meio do caminho. E quando a pessoa não encontra isso, eu automaticamente crio uma barreira para que não aconteça da forma correta. Faremos agora um pequeno intervalo, logo retornaremos ao programa Conexões, hoje conversando sobre os impactos ambientais do nosso padrão de consumo com a nossa entrevistada Daisy Becker. Retornamos ao programa Conexões, hoje com a professora Daisy Becker, da Universidade Franciscana e Faculdade Palotina. O programa desse mês de junho traz um tema provocante aos nossos telespectadores, os impactos ambientais do nosso padrão de consumo, com o objetivo de somar-se as comemorações do Dia Mundial do Meio Ambiente e um ano da coleta seletiva da UFSM. Daisy, tu moraste na Alemanha, em função do teu doutorado. Conta para nós quando foi este período e conta para nós sobre a tua experiência de morar na Alemanha, o trabalho que tu desenvolveste, a experiência, enfim, que tiveste de fazer parte do teu trabalho lá. A bolsa, eu tive uma bolsa de estudos, na verdade, o meu doutorado, através da URGS, é um doutorado em administração, e nós temos que fazer uma banca de qualificação, mais ou menos na metade do doutorado, e nessa banca de qualificação, o professor Eugênio, que estava participando de um projeto de sustentabilidade nos municípios, no Rio Grande do Sul, juntamente com o UFSM, o PF, com a professora Luciana Brandli, e a URGS e a Universidade de Hamburgo, a RAVE, em Hamburgo, estavam selecionando alguém para que fosse, no ano de 2015, então, para fazer o doutorado sanduíche. E o professor Eugênio, gentilmente, ofereceu a bolsa, era na minha área de pesquisa, Educação para Sustentabilidade, então, a possibilidade aconteceu no segundo semestre de 2015, na universidade, e com o professor Walter Leal, que também é um estudioso do tema, sustentabilidade, energia, mudanças climáticas, enfim, e eu morei lá, então, um semestre, é uma realidade completamente diferente da nossa realidade, a Alemanha é um país que traz, além de muito estudo nessa área, a universidade lá tem um foco bastante grande nisso, é uma nação que pensa muito, que possui uma educação voltada para isso, desde a década de 70, a Alemanha possui lei, onde reciclar é necessário, é preciso e é lei, então, isso faz com que as pessoas se obriguem um tanto mais, além da minha boa vontade, a reciclar, e foi uma experiência, assim, incrível, o professor Luiz Felipe insistiu muito para que eu fosse, e foi muito bom que eu fui, é uma experiência, assim, que vai ficar para o resto da vida, com certeza, um aprendizado pessoal muito grande, e profissional também, nós conseguimos desenvolver um artigo, né, visualizando várias universidades que foram do Brasil e fora, foi um grupo grande que trabalhou, e conseguimos uma publicação muito relevante, né, sobre isso, nesse período que eu estava lá, e sem contar os inúmeros cursos, palestras, organização de eventos, enfim, que eu pude participar. De volta, né, Deise, na verdade, isso, essa possibilidade da saída, da interação, de vivenciar coisas diferentes, né, outra cultura, traz, a gente volta com uma preocupação diferente de querer aplicar maior, né, então eu acho que a gente que trabalha na área de ensino, isso é extremamente importante, porque replica coisas de um conteúdo mais significativo, mais avançado, quer dizer, reflete naquilo que a gente transmite para os nossos alunos. Aproveitando essa tua experiência, né, tu falaste que reciclar na Alemanha é lei, né, isso logicamente que se reflete nos índices que, se a gente fala que no Brasil 10% é um índice alto para muitas regiões, né, lá é acima, em torno de 80% dos materiais são reciclados, quer dizer, retornam ao ciclo produtivo. Além da questão da legislação, né, que a gente sabe que a legislação, ela pode ser um instrumento também proativo, não só de fiscalização, de punição. O que que tu considera que seja importante, significativo, para que esse índice, ele seja alcançado e a gente fique morrendo da inveja, né? E será que a gente vai um dia chegar, claro, é um sonho 80%, mas a gente subir a 40% já estava muito bom, né? Eu acho que a gente não pode depender de um único instrumento, né, ou de uma única forma só que nos faça pensar ou que nos faça agir realmente, né? Tem a legislação, a gente tem que focar muito também na área da educação, que é uma prerrogativa do MEC, né, um ensino transversal a respeito da fala sobre desenvolvimento sustentável, sobre sustentabilidade, com práticas, enfim, desde a mais tenra idade até o ensino superior, né? E isso vem se fortalecendo aos poucos. Mas como a gente trata de um processo educativo, o processo educativo, ele é lento, né? E a gente não pode cansar. A gente, de maneira alguma, a gente pode cansar. Então, é preciso sempre fomentar essa discussão, é preciso lei, é preciso iniciativa pública, né? Muito para que a gente consiga também oferecer às pessoas que estão dispostas ou que falta só esse empurrão para que elas participem de um processo melhor, mais sadio. E a gente tem também na Alemanha, é muito comum da gente verificar nos supermercados, ao lado do supermercado, as pessoas chegando com os seus carros ou, enfim, com, né, levando em sacolas de pano, não plásticas, né, as garrafas para serem colocadas nessas máquinas automáticas e receberem o retorno, né, esse pagamento de volta. Porque esse valor, essa pessoa já pagou quando da compra, né, desse invólucro cheio, dessa garrafa cheia do produto, ela já pagou isso. E, na verdade, ela está só se restituindo desse valor, né? Antigamente, quando os refrigerantes eram em garrafas de vidro, era assim que funcionava, né? Então, a gente pagava o valor do produto, estava o conteúdo e a embalagem. E quando a gente devolvia em condições, porque também, se a garrafa tivesse quebrada, tu já não recebia mais, né, era a conta que tu paga por utilizar um produto que foi industrializado. E outra coisa que é interessante também, o departamento que cuida isso na Alemanha, que é o Departamento Federal do Meio Ambiente, eles preconizam a ideia de que eu compre produtos da minha região, né? Até para evitar questões que são referentes ao transporte, né? Toda a questão de gás. A própria questão da embalagem, às vezes a embalagem para longas distâncias, ela precisa ser uma embalagem muito mais complexa, com mais dificuldades, inclusive de desmontar, de reciclar. Mais resistente. Mais resistente, né? Então, tem sentido, né? Exatamente. Favorecer, estimular, se fala muito em quilômetro zero ou economia de curtas distâncias, né? Que eu acho que isso é uma coisa interessante. Mas não é só o consumidor, né, Deise, que nós falamos até agora, que, pelo seu modo de consumo, acaba impactando ou trazendo impactos ambientais em função do seu padrão de consumo. O sistema produtivo, ele também, ele impacta muito o meio ambiente. Então, vamos demonstrar aos nossos telespectadores o quanto o setor industrial, o quanto o setor agrícola, ele pode impactar. Vejamos, para produzir um jeans, uma calça jeans que a gente usa com muita frequência, são necessários 11 mil litros de água. Para a gente ter uma ideia do que que representa 11 mil litros de água para produzir uma calça, equivale ao consumo de uma pessoa de água durante três meses. Então, é um volume bastante significativo. Podemos exemplificar também para produzir um quilo de carne bovina, são gastos 15 mil litros de água. Então, esses números, eles mostram que o nível, a intensidade da nossa pegada ecológica, ela é bastante significativa, ela está em torno de 3. E se a gente pensar que nós temos um planeta com 7 bilhões de habitantes, nós nos comportamos no planeta como se fôssemos 21 bilhões de habitantes. Então, esse impacto, ele acaba, obviamente, gerando muitos prejuízos ambientais em função dessa pegada. Exatamente. E isso mostra que não é só o setor, o setor industrial, a economia que ela precisa modificar. Como que a gente pode pensar conciliar essa questão de desenvolvimento, de crescimento num planeta que já falamos que ele é finito, com uma população que cresce, tem essa pegada ecológica significativa e, obviamente, consome cada vez mais. como conciliar todos esses interesses do setor produtivo, do atendimento das necessidades individuais dentro desse contexto todo? Eu acho que a gente tem que começar a pensar muito em iniciativas locais. Nós somos regidos dentro da área da sustentabilidade pela Agenda 21, por exemplo, que é um grande documento mundial que preconiza uma série de coisas que passam para os países, que passam para nível estadual, que passam para os municípios. Então, nós temos a nossa Agenda 21 aqui em Santa Maria, por exemplo. Então, nada melhor do que nós pensarmos em iniciativas locais. Se nós começarmos a agir localmente com vocações que nós temos, com coisas positivas e, principalmente, enxergar as nossas demandas de uma maneira bem clara e propor programas, soluções para isso, eu acho que a gente consegue pensar um pouco mais dentro da realidade, claro que mirando coisas maiores para que a gente consiga chegar mais, para que a gente consiga ter mais sucesso nessa empreitada, mas sempre mirando questões locais e unir esses diversos públicos que são muito diferentes, o público que fala a ideia da educação, o público que fala a ideia do catador, por exemplo, nós temos que unir essas pessoas, a economia por si só, então nós temos que falar, deixar de consumir nós não vamos, nós temos que nos adequar e pensar e discutir cada vez mais isso para que se torne algo menos nocivo para o ambiente, menos nocivo para nós mesmos. Então eu posso concluir que dentro da tua visão é possível conciliar tudo isso e que não é uma utopia a gente pensar que nós podemos construir um mundo mais sustentável, menos desigual no sentido social, menos degradado no sentido ambiental, com um desenvolvimento que possa conciliar os interesses do setor produtivo do consumidor? Sim, tem que ser possível, né Marta, essa discussão, ela, a gente pode notar assim que em séries iniciais, por exemplo, no colégio, pequenas iniciativas muitas vezes são necessárias, são plausíveis de serem feitas, se nós colocarmos alguns anos atrás, por exemplo, quando eu estava na escola, quando nós estávamos na escola, muito pouco se falava sobre isso e hoje o quanto que isso está difundido, então é uma capacidade que a gente tem, obviamente, falando de novo em educação, é aos poucos, mas é paulatinamente que isso começa a acontecer, não pode ser tratado como utopia, não pode, não deve, e não é, porque a gente que defende essa bandeira, nós acreditamos muito nisso, que é possível fazer, por isso que nós estamos engajadas, estamos fazendo parte de algumas iniciativas, enfim, e é porque a gente acredita. Ficaríamos muito tempo conversando com a nossa entrevistada de hoje, mas o programa chegou ao seu final. Deise, eu não tenho dúvida que além de informações, o programa provocou nossos telespectadores a repensar a sua relação com o meio ambiente, seu modo de consumo e a importância que cada um de nós tem para que a vida não se esgote no planeta, pois não há um plano B, né, precisamos ver o planeta como a nossa casa. Exato, precisamos cuidar do que a gente tem. Bom, eu agradeço mais uma vez a tua presença, a disponibilidade dessa amiga do presente das flores que embelezou o nosso programa. Agradecer desde de coração a tua presença e a vocês que prestigiam todas as segundas-feiras o programa Conexões. Voltaremos no mês de julho trazendo mais um tema relacionado ao meio ambiente e à sustentabilidade. Obrigado pela sua companhia e até o próximo. E aí Legenda Adriana Zanotto